A treta entre o Benjamin Bach e o Neto voltou a dar o que falar. Tudo começou quando o Benja, numa live em seu canal, mandou uma indireta pro apresentador da Band. Mas o advogado do... O Duílio tem um advogado aí na televisão, velho. O Duílio tem um... Não sei se é advogado, se é assessor de imprensa. Cuidado, hein, Duílio. Cuidado, hein, Duílio. Ali é só interesse, hein. Se precisar, facada nas costas dá sem pensar. O Andrés foi assim, viu, Duílio. Babava um ovo, velho. Babava um ovo. Aí deu no que deu. Então cuidado, hein. Porque defender essa diretoria... Eu vou te falar, ó. Quem defende essa diretoria do Corinthians ou é alguém da diretoria ou é alguém que tem muito interesse. Porque defender o pior presidente da história do Corinthians precisa ter coragem. Os caras estão de sacanagem. Mas é democracia. Cada um defende o que quer. O que quer. Só toma cuidado, né, Duílio. Ali não é brincadeira, não, mano. Depois, com o apresentador do Donos da Bola, ficou sabendo da alfinetada. Resolveu responder ao vivo em seu programa. E baba ovo, como esse outro idiota que fala sempre de mim, né? Que o Cascão mandou pra mim o vídeo ontem dele de novo. Porque parece que eu... Acho que quando ele tá com a mulher dele, ele pensa em mim. Chore por mim. Porque não foi eu que te mandei embora da banda, não. Não foi eu que te mandei embora do SBT, não, irmão. Eu não mando ninguém embora. Muito pelo contrário. Eu trago as pessoas pra trabalhar. Junto comigo. E eu sou o cara do bem. Eu nunca, em nenhum lugar... Tô com 56 anos. Eu nunca fui mandado embora de nenhum lugar. Rádio Globo, saí. Transamérica, saí. Bandeirante, saí. Rede TV, saí. Record, saí. E tô há 20 anos aqui. Porque eu sou bom demais pras pessoas do meu entorno. Até demais. Até demais. Eu não sou igual a você. Que diga-se de passagem. Ninguém gosta. Todo mundo odeia. E eu nem o seu nome eu falo. Porque eu sou tão feliz, cara. Sou tão feliz que você... Que você me deixa mais forte quando você fala de mim. Não fala de ninguém do Twitter. Ninguém do diretor. Não fala de ninguém. De repórter. Fala de nós três. Porque ele saiu de lá. Ele fala mal da gente. E isso pra nós é a maior força. Pra saber o quanto que a gente é bom. O quanto que a gente incomoda. O quanto que a gente é profissional. E o quanto que a gente é bom pras pessoas aqui. Pros funcionários. Pros câmeras. Você não. Todo mundo te odeia. Mas eu sou feliz. E muito mais feliz. Quando você estiver trans com a sua esposa. Não pense em mim não. Por favor. Isso se trans. Eu realmente amo o Duílio. Fez um monte de coisa errada. Mas é o mais honesto de todos os presidentes. Que eu vi no Corinthians. Pronto. Realmente. Eu sou o babá ovo do Duílio. Foi o que o rapaz disse aí. Mas você falou do Daniel Alves? Você falou do Robinho? Do Neymar? Do caso? Do Neymar? Não. Por quê? Porque vocês fazem aquilo que eu não faço. Veloso, Souza. O Prédio que tá aqui. O Cascão. Quem quer vir aqui. Vem por livre e espontâneo da vontade. Se vier aqui. Não tem que se fazer outro. E não vai vir mesmo. Não vem mesmo. E essa briga do Neto com o Ben já não é de hoje. No vídeo que tá aparecendo aí na sua tela. Você vai ver mais sobre a treta dos dois apresentadores. E outras discussões em programas esportivos. Clica aí. E assista agora.